E aí gente, beleza? Esse é o vídeo do God of War, Shai of Olympos para computador, não, para PSP parte 2. Depois de destruir aqui a parede, vamos para cá, quer dizer, o portão. Com a balista, e vamos matar esses caras aqui, ó. Bom gente, eu estou fazendo uma votação no meu Facebook para o próximo detonado. Daí lá tem uma lista de, eu acho que 8 jogos, para vocês votarem um dos jogos para ser novo detonado. O link da votação vai estar na descrição. Por enquanto Skyrim está ganhando de 7 a 0, se Skyrim ganhar, Skyrim vai ser novo detonado. Daí lá, votem os detonados que vocês querem que eu faça. E vamos desejar boa sorte para o vencedor. O detonado do vencedor vai ser o novo detonado. Bom, vamos para cá, mata esses arqueiros daqui, ó. Mata aqui os inimigos daqui, que tem esses caras aqui, ó. Uma dica que eu dou aqui é matar precisando bolinha, que tu vai ganhar mais orbs. Pois as orbs tiram 3 hits. Se eu te tirar 10, tu ganha 2 orbs de brinde. Bom, aqui nós temos que ativar essa alavanca aqui, ó. Primeiro eu vou pegar aqui as orbs da caixa, que eu sempre pego. Para upar as nossas armas. Bom, aqui, esperar passar. Aperta bolinha ali na alavanca, junto com o analógico, para o Kratos abrir aquela porta. Só que vai começar a vir os inimigos aqui atrás da gente, ó. Deve ter que abrir a alavanca antes que os inimigos te ataquem. Daí abrindo a alavanca, tu aperta o L e R, vai ser analógico para ele se esquivar. Bom, vamos lá então. L mais R. E passamos os inimigos deixando para trás, pois não adianta tu ficar matando todos eles, pois... Cada vez que tu abre a alavanca, aparece mais inimigos. O lado é bom para tu conseguir mais orbs. Bom, vamos aqui matar aqui esses inimigos. Para dar o fora daqui. Mata aqui todos eles. Então, gente. Como eu disse, a votação no próximo detonado vai ser no Skyrim. Mas o vencedor vai ser o vídeo de amanhã. Eu resolvi fazer isso para interagir com o pessoal do YouTube. Que tem eu no Facebook. Pelo menos vocês assim votem algum jogo para eu fazer o próximo detonado. Como eu falei, Skyrim está ganhando. Se Skyrim ganhar, vai ser o próximo detonado. Bom, aqui que abre essas madeiras aqui, ó. E aqui vai ter as orbs para a gente pegar, ó. O alçapão das orbs. Ou baú que seja. Vamos aqui pegar elas. E vamos lá para frente. Vamos voltar para cá. Quebrem aqui, ó. Quebrem essa parede de madeira. Para quebrar ela e vamos subir. Aqui em cima vai ter uma orba nessa caixa. E nessa também, ó. Vamos lá para cima então. O baú na hora de quebrar. Vamos lá para cima. X ele pula. Bom, aqui tem um baú de olho. Tentar pular aqui, ó. Às vezes quando é ruim de pular, pois... Quando tu aperta X, às vezes ele desce assim, ó. Ele fica descendo desse jeito. Daí é ruim. Bom, pula aí para cá. Olha o diacho. Dei um pulo ali e caiu para baixo. Então a gente, ó. Se o Skyrim ganhar vai ser vídeo de Skyrim. Mas eu não sou muito bom Skyrim. Eu sou meio noob. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser a ração da galera. Se eu for fazendo vídeo de Skyrim. Talvez a galera goste ou não, né? Vamos ver. Bom, pegamos mais um olho. Temos dois. Se a gente conseguir três, a gente... Aumenta a barra verdezinha do Kratos. Que é a barra de life. Que é a energia dele. Eu queria ir lá embaixo para ver se vai pegar as outras caixas. Mas não dá não. Aqui aperta bolinha que ele vai chutar a parede. E vamos para cá então. Aqui vai ter um gigante aí. Aquele... O gigante acabando com a cidade. Vamos aqui matar os persas. Bom, Skyrim vai ser... Vídeo bem longo. Cada vídeo eu acho no máximo 30 minutos. Pois o jogo é comprido pra caralho. E as missões principais... Vai ser grande pra cacete. Imagina fazer as missões secundárias. 10 Skyrim vai ser comprido. Espero que a galera goste de Skyrim. Se Skyrim vencer. Se não vai ser outros detonados. Bom, pegue assim... Outro baú de orb vermelha. Eu vou tentar pegar todas elas. Para upar minhas armas. Pois daí o preto fica mais forte. Vamos passar para essa fonte de madeira. Se tu cair tu aperta X. Fica apertando X para ele... Se levantar. E para ele passar a madeira. Tu abre aqui a caixa. Aqui vamos pegar a energia. Para a gente. Pois a gente vai enfrentar o primeiro chefão. Que vai ser o carinha na festa lá para a gente matar. Fica apertando a bolinha várias vezes. Para poder abrir a porta. Que mal é que você trouxe para a minha cidade, Persia? Mal? Não é mal que eu trago, Spartan. Eu trago a força de Persia e o sacramento de purificação. Como falamos. Meu Vassilus cleanses esta terra. Para que ele possa abraçar a glória do Império Persiano. Olypius sentiu uma mensagem. E eu estou aqui para o lhe. E então... Você é apenas um messenger. Então... Você é apenas um messenger. Então... Pegue esta mensagem de volta para os seus pequenos guardas. Vai levar mais do que um patético Spartan. Para parar o poder. Porque tem que levar esse caralho. Bom gente esse balou foi eu chefão. E vamos matar ele agora. A barra de life dele é bem grande. Mas não se preocupem. Não tem nenhum mistério pra matar ele Quando ele atacar, se esquivem ou se defendem Ele manda a bala, daí começa a atacar ele Bom, é só fazer isso até a barra dele diminuir Mas se ele começar a só dar o poder Tu tem que se esquivar e atacar, tipo esse aqui Daí tu se esquivem e ataque Pois se tu se defender ele não vai dar jeito Pois o ataque é muito poderoso Ó, se o carinha ali, esse chefão, matar o aliado dele Ele vai matar o aliado dele E daí esse aliado dele vai virar uma orbe de energia Sacar lá verde pra lá e recuperar o nosso life Por isso, vez quando, não mata os inimigos Não mata se dispersa, pois às vezes é útil Mas se não dá, mata mesmo Ó, já tá quase na metade a vida dele, ó Claro, se tu jogar no modo difícil, demora mais, né Aqui eu tava meio no bando, pois Eu queria mesmo aumentar aqui os hits Bom, e se tu pegar bastante hit Que nem eu fiz 13 Tu vai ganhar umas orbes de brinde Aqui o carinha tá quase morrendo Vamos aqui matar o filho da puta O filho da puta vai morrer Vamos aqui então, matar os bichos Tá quase morrendo Apesar de tá jogando bem nobe Bem nobezera, tá morrendo rápido Lembrando que eu tô jogando no modo normal Se fosse o modo fácil, ele ia morrer mais rápido É no modo difícil, é demorar, né Bom, vamos esperar aqui, ah, acabar aqui Quando aparecer o botão em cima, vocês apertam a sequência, ó Bolinha, bolinha Pra poder acabar com ele Daí fica apertando a sequência que aparece na tela E vamos ver o que custa de cena daqui a pouco, ó Por favor, por favor, espere minha vida E eu vou dar-lhe tudo o que vocês acham Você não tem nada, eu só quero Você perdeu Pegue meu reino, minhas mulheres, minhas gold Eu não vou pegar suas riquezas Mas eu vou pegar sua vida Então, agora vocês apertam a bolinha Se aparecer, né Pra fuzilar o cara, o cara morre Morreu Puta que pariu Fatality Kratos é assassino mesmo Ganhamos o poder novo A magia agora Vocês podem apertar R mais Triângulo Ele vai soltar um ataque Esse daí, ó Pra matar os inimigos, ó Daí vai mostrar que Quando tu matar os caras As orbs Azul vai encher nossa magia Essas coisas de sempre Terceira o poder A gente libera Com as orbs vermelhas A gente pode aumentar os poderes Depois de matar os carinhas Vai ter o lado aqui esquerdo Pra salvar o jogo E o lado direito é o minigame Crianças, pula essa parte Essa parte é para maiores de 18 anos Que não são vocês Então Pula essa parte Olha só Só um zeme Aqui o minigame é o seguinte gente Aperta a bolinha E depois é a sequência que aparecer Kratos só nos segue Tirou o Alexandre Frota agora Agora o Kratos é o Kid Bengala Bom, aperta aqui a sequência que aparecer Você apertar os botões Com isso o Kratos vai ganhar orbs Ganhar mais orbs vermelha Esse minigame só serve uma vez só Se tu for de novo Não vai dar orbs E é isso gente Vou salvar o jogo Se gostou Dê joinha Comenta Favorita Se inscreva no canal Vote no próximo detonado Pra ser o do canal Se não gostou Negativo E falou gente Tudo bom pra vocês Até daqui a pouco Eu vou saindo aqui Pois eu vou tomar banho Que eu tô fedido Falou